E.A.Sports to the game Beleza galera mais um vídeo aqui no canal Hoje dia 1º de Abril É um muito especial Então ele seria um dos aniversários De um dos nossos filhos Posso dizer Então estou fazendo uma homenagem aqui A gente vai fazer uma homenagem aqui Hoje também É A nossa hora da Nicole Deixa você ver o comentário e compartilhar o vídeo Para fazer lá O vídeo está aqui Então Bora lá Vamos falar muito sobre o vídeo Hoje Hoje Um só Vamos falar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bom lá Vamos lá Two Uh Um Bora lá galera, deixa os likes E aí a gente se dediquem só a chocar com os centrales, vão viver muito longe do meio campo Presten atenção em suas pantallas porque aí mostramos a alineação do equipe visitante A formação que elege inicialmente é um 4-3-3, dois jogadores pegados à banda E algo que seguramente cambiará según se move o partido Bola jogando Já era hora, senhor árbitro, vamos a jogar Siga adelante, boa condução E muda de posição ante o ataque Tendrá que ter cuidado com a pelota, com essa pressão Eleva Se lhes acaba de escapar a pelota Como será hoje esse jogo, lembrando Estão sendo agora Landerdark ou Final Fantasy River, não sei porque gravaram antes de terminar o episódio do Final Fantasy Final Mas lembrando, teremos tudo o que no canal anda já O Júlio Ronin Estela Blade Estão ganhando o Júlio Ronin Estão ganhando o Júlio Ronin Estão ganhando o Júlio Ronin Gol O Clásico O Clásico Tinha gol na pizarra O visitante Estão ganhando o Júlio Ronin 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 Intensa lucha pela pelota Han feito bem para quedarse de nuevo con la pelota en su campo Necesita companhia Lo presionan E aí está la presión recuperando la pelota Limpio, limpito para roubar o balão Se vê escapar por la linha de cal Fácilmente se limpia do contrário Se vem o gol atento Gol, gol Vem o futebol no tempo de radar Gol Vem o gol rescitos Gol 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 Velasco Gol 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 E já vimos que era um colácio E a pizarra por agora 1 a 1 A próxima liga final da Liga da Índia Final A próxima semana mesmo Logra depois da Liga da Inglaterra Depois vem o time de seleções masculinas Isso tudo em abril Chegando a maio Abril maio O árbitro detém o jogo Estamos atrasando um pouco os jogos Por causa do Jogos que estamos fazendo Final Fantasy e Berth Do Panini Do Panini E entre outros Eles estão pegando o jogo No lançamento Galera Está dando esse problema E aí 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 Coisa lá E aí Com o que cuesta tenerla, a perdeu. Excelente movimento de Ho. Limpiamente sem valor ao rival. Até cá chegou a coisa para o rival. E aí se vai conduciendo a pelota e não a presta. Rechaza o arqueiro e segue o jogo. Se vai a jogar um minuto mais neste compromisso. Aí vai avançando com a pelota. E desde o ponto penal, Mario, a ocasi para dar ventaja ao equipo. Havia sido tan clara a falta que o árbitro não se podia equivocar. A ver quem o patea. Agora o árbitro não ha dudado em marcar o penal, mas a tarjeta que ele passou, a perdiu. E, bueno, já suficiente castigo tinha que cobrar o penal. Vai por o gol de la restauración. É assim como chegamos ao final dos primeiros 45. O partido está empatado a 1. Há um espaço para crescer, furbolísticamente falando, desde o que vimos deste jogador no primeiro tempo. Não muito, porque já jogou bastante bem. Hoje conseguiu o gol do empate. E agora, no segundo tempo, com mais moral, se cabe a palavra, irá buscar um segundo. De lá, no segundo tempo, não empate ou na derrota, né? Ai, ai, ai. Atentos que a jogada segue tapadão do arqueiro. Goal! Fácilmente se limpia do contrário. Se vem o gol, atento. Goal! O último lance que nós vimos aqui foi o gol do empate. Ó, os números estão, então, bem, 35. Tem. Então, bora lá. Segundo tempo, bola rolando. Mas até agora vamos ver quem tomou café para acordar, né? Porque, porra. Aí, o deixou sentado ao rival. Acá encantamos gol. Ai, a resposta do arquero, formidável na fecha. Bom, é verdade que não tem ido bem as coisas, mas este é o momento, e o público não sabe. A gente chegou já chegando, hein? Para poder virar o jogo. Os locais. Estão buscando. A vitória em casa. A liga mexicana. Faz tempo que não tem que ir no canal ainda, a liga mexicana. Meu Deus, onde essa bola foi? É. 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 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 3. E aí, que pena, que pena, que pena Por muito pouco quedou em posição avançada Uma lastima Bom, chegou o momento de entrar na cancha e mudar o partido Se han parado muito bem para cortar esse balão Atento que desde aí ele pode pegar Mas a defesa logra cortá-la não mais Se lhe foi o balão não mais E por culpa do arco, isso continua sendo um empate Imagino que os jogadores terão as ganas de meter o arco este na caminha Boa a entrada, mas a pelota continua aí Entra só contra o arco A pelota segue com vida Granato, remonta no outro meu sonho Impedindo que passe a bocha Pegale, pegale Aí se vira, ela vai ter Muito bem, a defesa que interviene no último instante Se fosse por afeição Este empate já se hubiera roto Boa, recuperação em zona de peligro Este bueno, parece bueno E está mano a mano Esa se vai fora, se desperdicia mano a mano Outra vez quiso pegarle forte a la pelota E o único que fez foi errar o arco, por Deus E o único que fez foi errar o arco, por Deus Se avicinam os cambios, veremos como isto se influye no partido Os goleiros tomaram o gol cada um, mas Estou tentando não tomar mais nenhum Lembrando Dia 2 Amanhã Se não iremos com mais amistosos Mais Dia 6 Que é na sua bicone Não sei se vamos ter futebol Vamos ver Passe bastante peligrosa Se queda para o fuzileiro do arquero Pelota, o palo e a dentro Eu vou fazer vocês, um palmo Agora vamos aqui por dia 1º A gente vai ter uma moça Estas coisas são maravilhosas, hein Porque na verdade que o pateador Tuvo muitíssima suerte para poner em um sítio O dragão do arquero era impossível que eu já tivesse Agora vamos aqui Temos uma moça Mais uma moça Vai ter uma moça O partido por agora é 2x1 E agora os locais na frente O que é isso? O que é o golaço? O que é o golaço? O que é o golaço? E a jogada havia sido preciosa. É hora de fazer um mudança, diz o técnico. O golaço está separando. Queda muito tempo ainda para poder igualar. O momento de dramatismo no partido e no público se pode reflejar. Agora pode chegar esse gol que este equipo tanto ha buscado. Bom, sim, o está buscando e acho que é uma grande oportunidade como para que os hinchas vuelvan a crecer no equipo. Que boa acção. A este partido é muito forte. Abaixo, isto deveria ser tarjeta. O árbitro não quer aceitar nada desse jogo. Amarilla. O que é o golaço? A sido muito vehemente tirándose detrás de esa pelota con muita força. Se realiza este cambio. Uno para tentar contagiar con sua energia. Ao resto dos jogadores na cancha e assim mantém o resultado. Jogada que não termina em nada. Já o rechazaram fortemente. Olha como segue com a pelotinha atada. Olha a Marita e o que ele tirou. Um peluche. Se terminou o partido. O derbi se queda para os de casa. É verdade que hoje se encontraron muito sólidos e muito concentrados no partido. Por isso, esse único gol deu o triunfo. Será interessante ver como os medios o calificam no dia de amanhã, nos periódicos que saem na circulação. Mas seguramente ele teve uma nota por cima do promedio. Bom, tem que dizer que foi um bom partido. A parte de que o gol de a vitória é mais que suficiente. Então, assim... A 12 minutos. Meu Deus. E aqui foi a raiva dele para empatar e... Pachimaroto. E aos 48 minutos no segundo tempo, o goleiro voou como se fosse uma ave, Fênix. Mas 54 minutos. O goleiro defendeu com medo de ser humilhado. O goleiro, a recuperação em zona de perigo. Ao 73, veio já. Tentativa. O goleiro estava parado. Para defender, mas a bola foi para outro lado. E aos 78, voltando para terminar o jogo. Eles mostram dentro de casa. Mandam e fazem mais um. O goleiro que virou. O goleiro foi para quê? O goleiro. E era um golaço mesmo, hein? O 90 2 a 1, um jogo muito disputado Sem fotos, teve! Não como alguns jogos atrás Tivemos tanta falta no primeiro tempo Que... Jogar um gol tanto foi mais de 55 minutos Então, nós temos, antes da Liga Mexicana Japonesa Italiana Seleção Inglaterra Oh my God Vai estar uma delícia aqui Então, esse foi o nosso jogo de hoje E vamos fazer a nossa lição para amanhã Temos, amanhã Dia 2, esse aqui é maravilhoso Dia 3 Eles jogam Dia 4 Eles jogam Dia 5 Fechamos A Liga Em geral Então Isso É... Faltam poucos jogos Faltam 5 ou 6 jogos mais ou menos Máximo 7 É... É... Igual acontece, então Na próxima... Jornada Vamos ficar por aqui Até o próximo vídeo Valeu! Falou eles para os lugares do interior Fui! Ou... ... Faltam 5